Oi, cara de boi! Vocês sabem que eu acompanho um monte de canal das gringas, né? E elas vivem me dando umas modas legais assim que você fala Preciso fazer isso na minha vida, eu não posso morrer sem ter feito isso E nos últimos dias tem rolado um desafio na internet chamado Sem camada de alguma coisa Tem camada de base, camada de esmalte, camada de... De... Que mais? De rímel E camada de batom Então vocês me conhecem, sabem que eu não podia ficar fora dessa Eu vou fazer esse vídeo, que é o Eça da Semana Então se você quer me acompanhar aí nessa zoeira, né, Verandes Não sai daí, continua me assistindo Já clica em gostei se você gosta desse tipo de vídeo mais descontraído Assim, vai pra você ficar tipo Meu Deus, eu não tô acreditando! E também se você é novo por aqui, se inscreve no canal Porque tem muita coisa que você vai gostar Estou dizendo, hein? Esteja avisado Vamos nessa! Tchau! 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 Oh meu deus gente, nem acredito que eu terminei Nem acredito, nem acredito, deixa eu tirar esse troço da boca aqui, pera ai Foram de verdade, vocês viram que não teve, não pulei, não teve de 10 em 10, não teve nada Vocês viram o tamanho que foi minha mosca, e de verdade foram as 100 camadas Gente do céu, eu acho que eu nunca fiz na minha vida nada tão difícil Eu tô aqui das 2 horas da tarde de ontem, e agora vocês podem ver Deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver o meu relógio aqui São 6h31 da tarde, eu fui dormir de madrugada, eu fui dormir 2 horas da manhã Eu fui dormir assim porque eu apaguei mesmo, porque senão se defendesse de mim Eu tinha ficado a noite inteira, tinha que terminar mais cedo Mas gente, gente do céu, e o pior é a fome cara Ai caramba, ai caramba Eu consegui comer assim até a 20 camada, depois disso Então eu tô de jejum faz 24 horas tirando no copo de Nescau que eu tomei E eu preciso muito lavar o rosto cara, sério Eu preciso muito escovar os dentes, eu tô sem escovar os dentes Já faz o que? Quase 30 horas Meu Deus do céu, eu fui chorar Deixa eu lavar o rosto, eu já vim mostrar pra vocês se minha boca ressecou, se machucou, alguma coisa assim Pera aí, já volto Nem acredito que estou mexendo a boca de novo Meu Deus do céu, é muita emoção A minha boca não tá doendo Mas eu tô vendo que ela tá bem inchada ainda, sabe? É engraçado eu sentir ela inchada depois de ter ficado o dia inteiro com ela desse tamanho Aqui nessa beiradinha assim, dá pra ver que ela tá descascando Então eu acho que como eu acabei de lavar, não dá pra ver ainda Mas eu tô sentindo que nos próximos dias a minha boca vai ficar, ó O ó do borogodó Por mais que eu tenha ficado com o batom por um tempão, não doeu Nada, eu senti algumas coceiras de vez em quando assim Mas, e eu tava preocupada assim Porque parecia que tava secando a minha boca inacreditavelmente Mas, realmente tá bem seca Mas eu vou sobreviver É isso aí galera Se gostou do vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo Compartilha com os amigos pra eles verem o sofrimento Pra eles verem que não pode fazer isso em casa E se inscreve no canal se você é novo ou nova por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau